A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, tendo em vista o contrato celebrado com a Fundação Carlos Chagas, torna pública a abertura de inscrições para a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o qual reger-se-á de acordo com as instruções especiais que ficam fazendo parte integrante deste edital. Instruções especiais e das disposições preliminares 1. O concurso público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas às normas deste edital. 2. O concurso destina-se ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva aos cargos constantes do capítulo segundo deste edital, obedecida à ordem classificatória durante o prazo de validade previsto neste edital. 3. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao regime estatutário, lei complementar número 58 de 2003. 4. Os candidatos aos cargos do presente concurso ficarão sujeitos a cargo horário de 40, 40 horas semanais, na forma da lei complementar número 58 de 2003, salvo disposições em leis específicas. 5. Os cargos, a escolaridade, pré-requisitos e a remuneração inicial são os estabelecidos a seguir. 7. A descrição das atribuições básicas dos cargos consta do anexo primeiro deste edital. 8. O conteúdo programático consta do anexo segundo deste edital. 2. Dos cargos. 1. Os cargos, a escolaridade, pré-requisitos e a remuneração inicial são os estabelecidos a seguir. Ensino superior completo, remuneração, R$ 2.022,27. Código de opção cargo número de vagas asterisco vagas reservadas aos candidatos com deficiência asterisco asterisco. Escolaridade e pré-requisuntos. A serem comprovados no ato da posse. A 01 consultor legislativo 20 mais cadastro de reserva 1 diploma ou certificado, acompanhado do histórico escolar, do curso de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração, reconhecido pelo Ministério da Educação. D 02 analista legislativo 2 mais cadastro de reserva. Diploma ou certificado, acompanhado do histórico escolar, de curso superior de graduação em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação. Asterisco total de vagas, incluindo a reserva aos candidatos com deficiência. Asterisco asterisco vagas reservadas aos candidatos com deficiência, de acordo com o Decreto Federal nº 3298, 99 Lei Estadual nº 8617-2008. Ensino Médio Completo, Remuneração, R$ 1.449,30. Código de opção cargo número de vagas asterisco vagas reservadas aos candidatos com deficiência asterisco asterisco. Escolaridade e pré-requisuntos, a serem comprovados no ato da posse. C03 assessor técnico legislativo 16 mais cadastro de reserva um comprovante de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente devidamente reconhecido. Asterisco total de vagas, incluindo a reserva aos candidatos com deficiência. Asterisco asterisco vagas reservadas aos candidatos com deficiência, de acordo com o Decreto Federal nº 3298, 99 Lei Estadual nº 8617-2008. Ensino Fundamental segundo completo, Remuneração, R$ 1.213,38. Código de opção cargo número de vagas asterisco vagas reservadas aos candidatos com deficiência asterisco asterisco. Escolaridade e pré-requisuntos, a serem comprovados no ato da posse. D04 assistente legislativo 71 mais cadastro de reserva 3 comprovante de conclusão de curso de ensino fundamental segundo, devidamente reconhecido. Asterisco total de vagas, incluindo a reserva aos candidatos com deficiência asterisco asterisco vagas reservadas aos candidatos com deficiência, de acordo com o Decreto Federal nº 3298, 99 Lei Estadual nº 8617-2008. Terceira, dos requisitos para investidura no cargo. 1. O candidato aprovado no concurso de que trata este edital, será investido no cargo se atender às seguintes exigências na data da. Posse. Ater nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos decretos de nº 70.391, 72 e de nº 70.436, 72 e da Constituição Federal, Artigo 12, § 1º, d. Ter idade mínima de 18, 18 anos, c. Estar em dia com as obrigações eleitorais, d. Estar em dia com os deveres do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino, e, não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos, f. Possuir os documentos, comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes do capítulo 2º, e os documentos constantes do item 5 do capítulo 14 deste edital. 2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste capítulo perderá o direito à investidura no cargo. 4. Das inscrições. 1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das normas e condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em eventuais aditamentos comunicados e instruções específicas para a realização do certame, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. Um ponto objetivando evitar ônus desnecessário. O candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o concurso. 2. As inscrições para o concurso serão realizadas, exclusivamente pela internet, no período das 10 horas do dia 7 de janeiro de 2013 e às 14 horas do 2. Dia 6 de fevereiro de 2013, horário de Brasília, de acordo com o item 3 deste capítulo. 2. Uma fundação Carlos Chagas disponibilizará nas cidades indicadas abaixo, no estado da Paraíba, gratuitamente, computadores para inscrição de candidatos que não tiverem acesso à internet, nos locais e horários abaixo mencionados, durante o período de inscrições, 7 de janeiro de 2013 a 6 de fevereiro de 2013, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, horários, horário local. João Pessoa, Microlins Educação e Profissão, Avenida D. Pedro II, Centro. Campina Grande, Microlins Educação e Profissão, Rua João da Mata, 458, Centro. Patos, Microlins Educação e Profissão, Rua Tiradentes, 36, Centro. Cajazeiras, Lins Exatas, Rua Coronel Justino, 72, Centro. 2. Um período de inscrições poderá ser prorrogado por até dois dois dias úteis, por necessidade de ordem técnica e ou operacional, a critério da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e da Fundação Carlos Chagas. 2.2 A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso bastando para todos os efeitos legais, a comunicação feita no endereço eletrônico www.concursoski.com.br. 3. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursoski.com.br durante o período das inscrições, por meio do link referente ao concurso público da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir. 3.1 Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados pela internet e imprimir o comprovante de inscrição. 3.2 Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição o código de opção do cargo ao qual deseja concorrer, conforme tabela constante do capítulo segundo deste edital e da barra de opções do formulário de inscrição. 4. Ao inscrever-se no concurso é recomendado ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas, capítulo 7, item 1 e sub-itens, uma vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, bem como observar o edital número 002-2012 do concurso público para o cargo de procurador da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 4.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação das provas terá confirmada apenas a última inscrição efetivada, sendo as demais canceladas. 4.2 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga, de acordo com o que é estabelecido no item 5 deste capítulo. 4.2.1 Não sendo possível identificar a última inscrição paga, será considerado o número do documento gerado no ato da inscrição. Validando-se a última inscrição gerada. 5. O candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário ou débito em conta corrente de banco, S, conveniado, S, no valor correspondente à opção de cargo, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de inscrições, até a data limite de pagamento de inscrições. 4 de março de 2013. A para os cargos de consultor legislativo e analista legislativo. 83 reais, 83 reais B, para o cargo de assessor técnico legislativo. 58 reais, 58 reais C, para o cargo de assistente legislativo. 45 reais, 45 reais. 5.1 Boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursoski.com.br. Deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do preenchimento do formulário de inscrição, em qualquer banco do sistema de compensação bancária. 5.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro. Cheque do próprio candidato ou débito em conta corrente de bancos. Conveniados. 5.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação. 5.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se automaticamente sem efeito a inscrição. 5.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 6. A partir de 14 de janeiro de 2013 o candidato poderá conferir no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o serviço de atendimento ao candidato. Saque da Fundação Carlos Chagas pelo telefone 02011, de 3723 a 4388, de segunda a sexta-feira, úteis das 10 às 16 horas, horário de Brasília, para verificar o ocorrido. 7. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do respectivo valor. 8. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições. 9. O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei. 10. A Fundação Carlos Chagas e a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba não se responsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 11. O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação. 12. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto. Preenchimento do formulário de inscrição. 13. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e à Fundação Carlos Chagas o direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o respectivo documento de forma completa e correta e ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 14. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção de cargo, bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga. 15. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com exceção ao cidadão amparado pela lei estadual nº 7.716-2004, que comprove a condição de doador de sangue da rede hospitalar pública ou conveniada com o SUS, Sistema Único de Saúde no Estado da Paraíba. 15.1 A isenção de que trata o item 15 somente se aplica àquele que. Comprovar, ser portador de carteira de doador de sangue expedida por órgão estadual competente, tenha feito sistematicamente doação de sangue, conforme o disposto na portaria nº 1, 376, 1993, do Ministério da Saúde, no mínimo. Três doações nos 12 meses anteriores a publicação deixa de tal. 15.2 As inscrições com isenção de pagamento de que trata o item anterior somente serão realizados via internet, durante o período de inscrição, das 10 horas do dia 7 de janeiro de 2013 às 14 horas do dia 6 de fevereiro de 2013, horário de Brasília, por meio de link referente ao concurso público da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, devendo o candidato ler e aceitar o requerimento de inscrição isenta. 15.3 O candidato deverá encaminhar original ou cópias autenticadas dos documentos indicados no item 15.1, até 6 de fevereiro de 2013 via Sedex ou aviso de recebimento, a R, a Fundação Carlos Chagas, a Senúcleo de Tratamento da Informação, REF, isenção. De pagamento, Assembleia Legislativa Paraíba, informar o cargo. Avenida Professor Francisco Morato, 1565 Jardim Guedala, São Paulo, SP, CEP 05513, 900. 15.4 Não serão consideradas as cópias não autenticadas bem como os documentos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por outro meio que não estabelecido no item anterior. 15.4.1 Consideram-se também cópias autenticadas, para fins de comprovação de documentos de isenção descrita neste capítulo. Os documentos contendo carimbos com a descrição confere com o original datados e assinados por qualquer autoridade pública. 16.4.1, os documentos encaminhados para as inscrições de isenção de pagamento terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos. 17.4.1, a qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido. 18.4.1, expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 19.4.1, os requerimentos de inscrições isentas serão analisados julgadas pela Fundação Carlos Chagas. 20.4.1, não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que, a, deixar de efetuar o requerimento de inscrição isenta pela internet, b, omitir informações ou torná-las inverídicas, c, fraudar ou falsificar documento, d, leitear a isenção sem comprovar as exigências constantes do Subit 15.1 deste capítulo, e não observar o período de postagem dos documentos. 21.1, o candidato interessado em concorrer a dois cargos, observado disposto no item 4 deste capítulo, na condição de isento de pagamento, deverá preencher as inscrições aos cargos de seu interesse. 3.2.2, as informações prestadas no formulário de inscrições isentas serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 23.1, a declaração falsa sujeitará o candidato a sanções previstas em lei, aplicando-se ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 24.2, a partir do dia 21 de fevereiro de 2013, o candidato deverá verificar no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, www.concursos.com.br, os resultados da análise dos requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de indeferimento se for o caso. 25.2, o candidato que tiver seu requerimento de inscrição isenta deferido terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento da inscrição. 25.1, o candidato que efetuar mais de uma inscrição por período de aplicação, a não observância do item 4 deste capítulo, e tendo seus requerimentos deferidos, terá validada a última inscrição. Efetuada, sendo considerado para fins de validação o número do documento gerado no ato da inscrição. 25.2, após o deferimento da inscrição isenta para determinado código de opção de cargo não haverá, em hipótese alguma, troca da opção indicada no ato da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 26. O candidato que tiver seu requerimento de inscrição isenta indeferido poderá apresentar recurso no prazo de dois dias úteis, após a divulgação no site da Fundação Carlos Chagas, da relação de inscrições indeferidas. 26.1, após a análise dos recursos, será divulgada, no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursos.com.br, fecha parênteses, a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos. 27. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição e, ou seus recursos indeferidos e que queiram participar do certame deverão gerar o boleto e efetuar o pagamento de sua inscrição até a data limite de 4 de março de 2, 1013. 27.1, o candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento, terá o pedido de inscrição invalidado. 28. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, facsímile, fax, transferência ou depósito em conta corrente, doc, ordem de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste edital. 28.1, verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste edital, será ela cancelada. 29. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 30. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e a Fundação Carlos Chagas exime-se das despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do concurso. 31. O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova deverá solicitá-la até o término das inscrições considerando, para este efeito, a data da postagem via. CEDEX ou aviso de recebimento, a R. A Fundação Carlos Chagas. Departamento de Execução de Projetos, REF. Solicitação, Assembleia Legislativa Paraíba, Avenida Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala, São Paulo, São Paulo, CEP 05513-900. 31. Um candidato deverá encaminhar, anexo à sua solicitação de condição especial para a realização da prova, laudo médico, original ou cópia autenticada, atualizado que justifique o atendimento especial solicitado. 31.2 O candidato que não fizer até o término das inscrições considerando, para este efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição especial atendida. 31.3 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 32. A lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, para a adoção das providências necessárias. 32.1 O lactante deverá encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições considerando, para este efeito, a data da postagem, via CEDEX ou aviso de recebimento, a R. A Fundação Carlos Chagas. Departamento de Execução de Projetos, REF. Solicitação, Assembleia Legislativa, Paraíba, Avenida Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala, São Paulo, São Paulo, CEP 05513-900. 32.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 32.3 A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda, familiar ou terceiro indicado pela candidata, em sala reservada para este fim. 32.4 Nos horários previstos para a amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 32.5 Na sala reservada para a amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de Babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 33. O laudo médico e ou as solicitações previstas nos itens 31 e 32 deste capítulo, deverão ser encaminhados até o término das inscrições, 6 de fevereiro de 2013. V das inscrições para candidatos com deficiência. 1. As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 8º do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei nº 7.853, 89, bem como na Lei Estadual nº 8617, 2008 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 2. Em obediência ao disposto no Decreto nº 3.298-99, ser-lhes há reservado o percentual de 5% 5, dos cargos que vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de validade do concurso. 2. O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso será convocado para ocupar a quinta, quinta, vaga aberta, relativa ao cargo para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos com deficiência classificados serão convocados para ocupar a vigésima quinta, quadragésima quinta, vagas e assim sucessivamente observada a ordem de classificação, enquanto houver ou surgir vagas, durante o prazo de validade do concurso. 2.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item 2 resulte número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20%, 20% das vagas oferecidas. 2.3 As vagas definidas no item 2 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, por reprovação no concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória. 3. Não obstá inscrição ou ao exercício das atribuições pertinentes ao cargo à utilização de material tecnológico de uso habitual. 4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, 99 e suas alterações e na súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, STJ. 5. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais. Previstas no Decreto Federal nº 3.298, 99, particularmente em seu artigo 40, bem como na súmula 377 do STJ, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de aprovação ao dia, horário e local de aplicação das provas e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, via SEDEX ou aviso de recebimento. A.R. A Fundação Carlos Chagas. 5.1 é de responsabilidade do candidato com deficiência observar, quando da escolha do cargo se haverá prova prática e quais as exigências definidas para a execução da prova inerente ao cargo ao qual pretende concorrer. Não serão aceitas em nenhuma hipótese solicitações de dispensa da prova prática em função de incompatibilidade com a deficiência que o candidato declarar possuir. 5.1.1 atendimento às condições especiais solicitadas para a realização das provas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido, de acordo com o cargo pretendido. 6. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar ser pessoa com deficiência, especificá-la, e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas. Para tanto deverá encaminhar, durante o período de inscrições, via SEDEX ou aviso de recebimento. A.R. A Fundação Carlos Chagas. Departamento de Execução de Projetos. REF. Laudo médico. Concurso público da Assembleia Legislativa Paraíba. Avenida Professor Francisco Morato. 1565 Jardim Guedala. São Paulo. SEP 05513-900, considerando para este efeito a data da postagem, os documentos a seguir, a laudo médico, original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 12-12, meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doença, CID bem como aprovável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando também o seu nome, documento de identidade, RG, número do CPF e opção de cargo. D. O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em braille ou ampliada, ou leitura de sua prova. Além do envio da documentação indicada na letra a deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições, especificando o tipo de deficiência, C. O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento de intérprete de língua brasileira de sinais libras, além do envio da documentação indicada na letra a deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições. 4. D. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da documentação indicada na letra a deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 6.1 A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam pelo extravio dos documentos enviados via Sedex. 6.2 Aos deficientes visuais cegos, que solicitarem prova especial em braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete punção, podendo utilizar-se de Soroban. 6.3 Aos candidatos com deficiência visual, baixa visão, que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas nesse sistema. 6.3.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova. Ampliada entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 18. 6.4 Os candidatos com deficiência visual, cegos ou baixa visão, que solicitarem prova especial por meio da utilização de software, deverão indicar um dos relacionados a seguir. 6.4.1 Dos vox, sintetizador de voz, 6.4.2 Jaws, leitor de tela. 6.4.3 On Texts, ampliação e voz. 7. Os candidatos que dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 6, deste capítulo serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas. 8. No ato de inscrição o candidato com deficiência deverá declarar estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no estágio probatório. 9. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme. Instruções constantes neste capítulo não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 10. O candidato com deficiência se classificado na forma do capítulo X, além de figurar nas listas de classificação por opção de cargo, terá seu nome constante das listas específicas de candidatos com deficiência por opção de cargo. 11. O candidato com deficiência aprovado no concurso, quando convocado, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação, de acordo com o Decreto Federal nº 3.29899, por equipe multiprofissional da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba ou por ela indicada, composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da área almejada pelo candidato. 11.1 A equipe multiprofissional verificará as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições e tarefas essenciais ao cargo, a viabilidade das condições e acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas, a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e a classificação internacional de doenças CID apresentadas, emitindo parecer fundamentado a cerca da compatibilidade da deficiência com as atividades a serem desempenhadas, sob as penas da lei. 11.2 Não haverá segunda chamada. Seja qual for motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência, a avaliação de que trata o item 11. 11.3 A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo. 12. Será eliminado da lista específica o candidato cuja deficiência informada no formulário de inscrição não seja constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.29899, permanecendo apenas na lista de classificação geral, desde que se enquadre nos limites estabelecidos nos capítulos 8º, 9º e X. Deixe de tal. 12.1 Na hipótese do candidato não ter sido classificado de acordo com os limites constantes dos capítulos 8º, 9º e X, será eliminado do certame. 13. O candidato com deficiência depois de nomeado, será acompanhado por equipe multiprofissional, que avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a sua deficiência durante o estágio probatório. 14. Será exonerado o candidato com deficiência que no decorrer do estágio probatório, tiver verificada a incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo. 15. As vagas que surgirem e que não forem providas por falta de candidatos com deficiência por reprovação no concurso ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória. 16. A não observância pelo candidato. De qualquer das disposições deste capítulo implicará a perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 17. O laudo médico apresentado terá validade somente para este concurso público e não será devolvido. 18. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser erguida para justificar a concessão de readaptação ou aposentadoria por invalidez. 6. Das provas. 1. O concurso público constará das seguintes provas. Cargo escolaridade prova n graus de questões peso duração caráter. 7. Consultor Legislativo Superior. Prova Objetiva. Conhecimentos Gerais. Língua portuguesa. Raciocínio lógico. História da Paraíba. Conhecimentos específicos. Direito Civil. Direito Processual. Civil Direito Administrativo. Direito Constitucional. Legislação Institucional. Regimento Interno. Constituição do Estado da Paraíba. 20. 40. 1. Dois Quatro Horas. Engine. 里 DOUGAS Oliminatório. Redação. bajosancia. 3. Analista legislativo superior. Prova Objetiva. Conhecimentos Gerais. Língua portuguesa. Ra recording lavoro. História da Paraíba. Conhecimentos específicos. Direito civil. o direito processual, civil, direito administrativo, direito constitucional, legislação institucional, regimento interno, constituição do estado da Paraíba. 20. 40. 1. 2. 4 horas eliminatório e classificatório. Redação eliminatório. 5. Cargo escolaridade prova n graus de questões peso duração caráter. Assessor técnico legislativo médio. Prova objetiva, conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico, história da Paraíba, conhecimentos específicos, noções de direito civil, noções de direito processual civil, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, legislação institucional, regimento interno, constituição do estado da Paraíba. 20. 40. 1. 2. 4 horas eliminatório e classificatório. Redação eliminatório. Assistente legislativo fundamental. Prova objetiva, língua portuguesa, matemática, história da Paraíba, legislação institucional, regimento interno, constituição do estado da Paraíba. 60. 1. 3 horas eliminatório e classificatório. Prova prática de digitação eliminatório. 2. Para todos os cargos, a prova objetiva constará de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma e versarão sobre assuntos dos programas constantes do anexo segundo deste edital. 3. Para os cargos de consultor, analista e assessor técnico legislativo, a prova de redação ocorrerá conforme o capítulo nono deste edital. 4. Para o cargo de assistente legislativo, a prova de digitação ocorrerá conforme o capítulo décimo deste edital. 7. Da prestação das provas. 1. As provas serão aplicadas na cidade de João Pessoa, pb. 1.1 a aplicação das provas objetivas, para todos os cargos e de redação para os cargos de consultor legislativo. Analista legislativo e assessor técnico legislativo está prevista para o dia 7 de abril de 2013 e a prova prática de digitação para o cargo de assistente legislativo. Está prevista para os dias 7 de julho de 2013. 1.2. As provas para o cargo de assessor técnico legislativo serão aplicadas em período distinto a dos cargos de analista legislativo, consultor legislativo e assistente legislativo. 1.2.1 As provas objetivas para o cargo de procurador, de acordo com o edital número 002-2012, serão aplicadas na mesma data e no mesmo período das provas para o cargo de assessor técnico legislativo. 1.3 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados em João Pessoa, PB, a Fundação Carlos Chagas reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas não. Assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 1.4 A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas. 1.5 Havendo alteração da data prevista, as provas somente poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados. 2. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgadas oportunamente por meio de edital de convocação para as provas a ser publicado no diário, oficial do Estado no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursos.com.br. E por meio de cartões informativos que serão encaminhados aos candidatos, através dos correios ou por e-mail, de acordo com a opção do candidato no ato da inscrição, 2.1 o candidato receberá o cartão informativo no endereço, ou endereço eletrônico, indicado no ato da inscrição, e a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba não se responsabilizam por informações incorretas ou incompletas fornecidas. Pelo candidato, o endereço de difícil acesso extravio ou recebimento por terceiros, ou correspondência por qualquer motivo não recebida. Falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato tais como caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti, spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica. Sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para verificar as informações que lhe são pertinentes. 2.2 A comunicação por intermédio dos correios ou e-mail, é meramente informativa. O candidato deverá acompanhar no Diário Oficial do Estado a publicação do edital de convocação para as provas. 2.2.1 Envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo não recebida. Não desobriga o candidato do dever de consultar o edital de convocação para provas. 3. O candidato que não receber o cartão informativo até o terceiro, terceiro, dia que antecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horários de realização das provas, deverá entrar em contato com o serviço de atendimento ao candidato. 4. O candidato só será permitido a realização das provas na respectiva data, local e horários constantes no cartão informativo I. 5. Os eventuais erros de digitação verificados no cartão informativo enviado ao candidato, ou erros observados nos documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosk.com.br, fecha parênteses C. De acordo com as instruções constantes da página do concurso, até o terceiro dia útil, após a aplicação das provas, 5.1 dados referentes aos critérios de desempate poderão ser corrigidos até o terceiro dia útil após a aplicação das provas objetivas, redação. 5.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 5 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 6. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e ou a condição de pessoa com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o serviço de mínimo 48, 48. Horas de antecedência da data de realização das provas, pelo telefone 02011, de 3723 a 4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas, horário de Brasília. 6.1 Não será admitida a troca de opção de cargo. 6.2 O candidato que não entrar em contato com o saque no prazo mencionado será o exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 7. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original que bem o identifique como carteiras, ou cédulas de identidades pedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédula de identidade para estrangeiros, cédulas de identidade fornecidas por órgãos públicos ou conselhos de classe que por força de lei. Federal valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, etc., certificado de reservista, passaporte, carteira de trabalho e previdência social bem como carteira nacional de habilitação com fotografia na forma da Lei nº 9.50397. 6.7.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato. 7.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido a no máximo 30, 30, dias sendo então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 7.3 A identificação especial será exigida também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 8.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. 8.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação do concurso público. 9. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do concurso público, o que é de interesse público e em especial dos próprios candidatos, bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a autenticação digital das folhas de respostas personalizadas. 9.1 Se por qualquer motivo não for possível a autenticação digital, o candidato deverá pôr sua assinatura, em campo específico por três vezes. 9.2 A autenticação digital, ou assinaturas, dos candidatos na folha de respostas visa atender o disposto no item 7 do capítulo 14 deste edital. 10. Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizada, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá procederem. Conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 10.1 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na folha de respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e sua opção de cargo. 10.2 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras exóticas, prejudicando o desempenho do candidato. 10.3 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 10.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 11. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de caneta esferográfica de material transparente de tinta preta, lápis preto número 2 e borracha. 12. O candidato deverá preencher os alvéolos na folha de respostas da prova objetiva, com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta, ou reforçá-los com grafite na cor preta se necessário. 13. Durante a realização das provas não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 14. Motivarão a eliminação do candidato do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital ou a outras relativas ao concurso, aos comunicados, as instruções ao candidato ou as instruções constantes da prova, bem como tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 15. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, a observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 16. Poderá ser excluído do concurso público o candidato que a apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância, b apresentar-se em local diferente da convocação oficial, c não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado, d não apresentar documento que bem o identifique, e ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, f ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas, g fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não autorizado, pela Fundação Carlos Chagas no dia da aplicação das provas, h ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas, caderno de questões ou outros materiais não permitidos, e estiver portando armas mesmo que possua o respectivo porte, j lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas, k não devolver integralmente o material recebido, l for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora, ou similar, m, estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação, bip, telefone celular, relógios digitais, agenda eletrônica, notebook, pauntop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares, bem como protetores auriculares, m, perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido, 17, os aparelhos eletrônicos dos candidatos, como os indicados nas alíneas L e M, deverão ser por eles desligados e acondicionados em embalagem específica a ser fornecida pela Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, antes de iniciar a prova. Devendo a embalagem permanecer fechada até a saída do Candidato do local de realização da prova, 17.1 os de mais pertences pessoais dos candidatos, tais como, bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gols ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer até o término da Prova 17.2 Os candidatos poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal nos dias das realizações das provas, 17.3 A Fundação Carlos Chagas e a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados, 18.1 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o boleto bancário com comprovação de pagamento ou comprovante de débito em conta, mediante preenchimento de formulário específico, 18.1 A inclusão de que trata o item 18 será realizada de forma condicional e será analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do julgamento das provas objetivas com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição 18.2 Constatada em procedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes, 19. Distribuídos os cadernos de questões aos candidatos e na hipótese de serem verificadas falhas de impressão, o coordenador do colégio, antes do início da prova, dirigenciará no sentido de a substituir os cadernos de questões defeituosos, b, proceder, em não havendo número suficiente de cadernos para a devida substituição, a leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um caderno de questões completo, c, estabelecer, após o coordenador do colégio consultar o plantão da Fundação Carlos Chagas, prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderno, se a ocorrência verificar-se após o início da prova, 20, quando após a prova for constatado por meio eletrônico, estatístico visual grafológico ou por investigação policial ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do concurso, 21, não haverá por qualquer motivo prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova, 22, em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados, 23, o candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o caderno de questões personalizado, 24, por razões de ordem técnica de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do concurso, 25, o candidato, no primeiro dia útil subsequente à aplicação das provas, deverá consultar o site www.concursosk.com.br para tomar conhecimento da prova objetiva, de acordo com o desempenho do grupo a ela submetido, 2, considera-se grupo, neste concurso, o total de candidatos presentes à prova do respectivo cargo, 7, 3, na avaliação da prova será utilizado o score padronizado com média igual a 50-50, e desvio padrão igual a 10, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 32, 23, 27, 29, 29, 30, 30, 30, 32, 37, 30, 30, 33, 33, 32, 35, 32, 33, and 12, 34, 34, 35, 34, 34, 34,33, 35, 39, 35, 49, 30, 35, 41, 39, 30, 34, 35, 49, 35, 43, 35, 35, 92, 45, 500, 40, 39, 41, 45, 99, 38, 42, 39, 99, 99, 49, 99, 93, 2, 4, 44, 35, 93, 46, 87, 99, 99, 90, 99, 99, 100, kein Black, 4.3 Expressão até 30.30. A. Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo. B. Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso. C. Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens. Estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos, concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e. 5. Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na prova discursiva, redação a que se refere este capítulo, poderão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor antes ou depois daquelas implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6583, de 29 de setembro de 2008, em decorrência do período de transição previsto no art. 2º, parágrafo único da citada norma que estabeleceu o acordo ortográfico da língua portuguesa. 6. Será atribuída nota 0 à prova de redação que, a, fugir à modalidade de texto solicitada e ou ao tema proposto. B. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos, ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. C. For assinada fora do local apropriado. D. Apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a. Identificação do candidato. E for escrita lápis, em parte ou em sua totalidade. F. Estiver em branco. G. Apresentar letra ilegível e ou incompreensível. 7. Na prova de redação, a folha para rascunho no caderno de prova será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma, um rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela banca examinadora. 7. A prova de redação terá caráter exclusivamente eliminatório, exceto quanto ao critério de desempate, não influindo na classificação do candidato, e será avaliada na escala de 0, 0 a 100, 100 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50, 50, pontos. 10. O candidato não habilitado será excluído do concurso. 11. Da publicação do resultado constarão apenas os candidatos. Habilitados. X. A prova prática de digitação para o cargo de. Assistente legislativo. 1. A prova prática de digitação para o cargo de assistente legislativo será realizada em data, horário e local a serem posteriormente divulgados por meio de edital de convocação específico. 2. Somente serão convocados os 300, 300 candidatos habilitados e mais bem classificados na prova objetiva, na forma do capítulo 8º deste edital, mais os empates na última posição de classificação e todos os candidatos com deficiência e habilitados na forma do capítulo 5º deste edital. 3. Os candidatos não incluídos no limite estabelecido no item 2 deste capítulo serão eliminados do concurso. 4. A prova prática de digitação constará de cópia de texto impresso em microcomputador, em editor de texto Word for Windows, versão 2003 ou superior. 4. A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção e erros, número e tipo de erros cometidos na transcrição. 4.2. Em princípio, a nota 100, 100, será atribuída à transcrição 100. Erros em que o candidato tenha produzido no mínimo 780, 780, toques líquidos em 6, 6 minutos, ou seja, 130, 130, toques líquidos por minuto, conforme tabela a seguir. T. L. Toques líquidos, mínimo de nota máxima. 130,100. 124,90. 118,80. 112,70. 106,60. 150. Menor que 100,0. 4.3. Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta, no tempo estipulado, o número de toques brutos, diminuindo-se os erros cometidos, segundo a fórmula. Minutos. T. B. Erros T. L. Igual. Onde, T. L. Igual toques líquidos por minuto T. B. Igual toques brutos erros igual descontos por erros cometidos. 8. 4.4. Os toques brutos correspondem à totalização do número de toques dado pelo candidato, incluindo vírgulas, espaços, pontos, acentuações e mudanças de parágrafo. 4.5. Os erros serão observados toque a toque, comparando-se à transcrição feita pelo candidato com o texto original, considerando-se um, um, erro cada uma das seguintes ocorrências. 4.5. 1. Inversão de letras, omissão e ou excesso de letras, sinais ou acentos, letras, sinais ou acentos errados, duplicação de letras. 4.5. 2. Falta de espaço entre palavras, espaço a mais entre palavras e letras. 4.5. 3. Falta ao uso indevido de maiúsculas. 4.5. 4. Tabulação desigual, falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe. 5. A prova prática de digitação terá caráter exclusivamente eliminatório, não influindo na classificação do candidato e será avaliada na escala de 0, 0, a 100, 100 pontos considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50, 50. 6. Obedecidos os critérios de avaliação, aos candidatos habilitados. Será atribuída nota 100, 100, e aos não habilitados será atribuída nota 0, 0. 7. O candidato não habilitado será excluído do concurso. 8. Da publicação do resultado constarão apenas os candidatos habilitados. 7. Da classificação final dos candidatos. 8. 1. Para todos os cargos a nota final dos candidatos será igual à nota padronizada ponderada na prova objetiva. 2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final. 3. Para o cargo de assistente legislativo na hipótese de igualdade de nota final, após observância do disposto no parágrafo único do Artigo 27 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, sendo considerada, para esse fim, a data limite para a correção de dados cadastrais, estabelecido no item 5 do capítulo 7 deste edital, terá preferência, para fins de desempate, o candidato que, sucessivamente, a, obtiver maior número de acertos nas questões de língua portuguesa, b, obtiver maior número de acertos nas questões de matemática, c, obtiver maior número de acertos nas questões de legislação, institucional, regimento interno, detiver maior idade, e, exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, 08, e a data de término das inscrições. 4. Para os cargos de consultor, analista e assessor técnico legislativo, na hipótese de igualdade de nota final, após observância do disposto no parágrafo único do Artigo 27 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, sendo considerada, para esse fim, a data limite para a correção de dados cadastrais, estabelecido no item 5 do capítulo 7º, deste edital, terá preferência, para fins de desempate, o candidato que, sucessivamente, a, obtiver maior nota em conhecimentos específicos, b, obtiver maior número de acertos nas questões de língua portuguesa, c, obtiver maior número de acertos nas questões de raciocínio lógico, d, obtiver maior nota, na prova de redação, e tiver maior idade, f, exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, 08 e a data de término das inscrições, 5. O resultado final do concurso será divulgado por meio de duas listas, a saber, a lista contendo a classificação de todos os candidatos habilitados por cargo, inclusive os inscritos como candidatos com deficiência, b, lista contendo a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados por cargo inscritos como candidatos com deficiência, 6. Da divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos habilitados por cargo, 12. Dos recursos, 1. Será admitido o recurso quanto, a, ao indeferimento do pedido de isenção do valor da inscrição, b, a aplicação das provas, c, as questões das provas e gabaritos preliminares, d, a vista das provas de redação, e ao resultado das provas. 2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de dois, dois, dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido. 2.1 somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 2.2 não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursos.com.br. Fecha parênteses, de acordo com as instruções constantes na página do concurso público. 3.1 somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções contidas neste edital e no site da Fundação Carlos Chagas. 3.2 A Fundação Carlos Chagas e a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba não se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia, elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 4. O candidato deverá ser claro, consistente ou objetivo em seu pleito. 5. Não serão aceitos recursos interpostos por facsímile, fax, telegrama, e-mail ou outro meio que não seja o especificado neste edital. 6. Será concedida a vista da folha de respostas da prova objetiva a todos os candidatos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das provas. 7. Será concedida a vista da prova de redação a todos os candidatos que tiveram a redação corrigida conforme capítulo 9 deste edital, em período a ser informado em edital específico. 7.1 A vista da prova de redação será realizada no site da Fundação Carlos Chagas www.concursoski.com.br, em data e horário a serem oportunamente divulgados. As instruções para a vista de prova estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas. 8. A banca examinadora constitui última instância para recurso. Sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 9. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 10. OS.S relativo S a S questão, ONS, eventualmente anulada S, será um atribuído S a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 11. Na ocorrência do disposto nos itens 9 e 10 e ou em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classificação, desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida para a prova, bem como a reclassificação, mesmo que o candidato não tenha interposto recursos. 12. Serão indeferidos os recursos. A cujo teor desrespeite a banca examinadora. B. Que estejam em desacordo com as especificações contidas neste capítulo. C. Cuja fundamentação não corresponde à questão recursada. D. Sem fundamentação e ou com fundamentação inconsistente. Incoerente ou os intempestivos, e encaminhados por meio da imprensa e ou de redes sociais online. 13. No espaço reservado às razões do recurso fica vedada qualquer identificação, nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifique sob pena de não conhecimento do recurso. 14. Admitir-se a um único recurso por candidato para cada evento referido no item 1 deste capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado o recurso de igual teor. 15. As decisões dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos por meio do site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosk.com.br, fecha parênteses, não tendo caráter didático e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 e 7, dias a contar da data de publicação do respectivo edital ou aviso. 13. Da homologação. 1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, no Diário Oficial do Estado, em duas listas por opção de cargo em ordem de classificação com pontuação. A primeira contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, a segunda somente a classificação dos candidatos com deficiência. 2. Em caráter informativo, de acordo com a Lei nº 8.423-2007, a Fundação Carlos Chagas encaminhará o candidato habilitado, através de e-mail, cartão de desempenho contendo o nome, cargo. 9. Classificação e total de pontos. Para tanto, é fundamental que o endereço indicado no ato da inscrição esteja completo, correto e atualizado. 3. Antes da posse, os candidatos habilitados serão submetidos à investigação social sob responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 14. Do provimento dos cargos 1. O provimento dos cargos ficará a critério da mesa diretora da Assembleia Legislativa e obedecerá rigorosamente a ordem de classificação por cargo. 1.2. Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas, terão sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado. 2. O candidato nomeado que por qualquer motivo não tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito. 3. O candidato nomeado poderá, dentro do prazo legal para posse, apresentar requerimento por escrito, solicitando posicionamento no final da lista dos classificados, uma única vez. 4. A critério da administração poderá, obedecida a ordem classificatória por cargo, haver uma comunicação prévia ao candidato, no sentido de que este manifeste interesse em ser nomeado, ou firme termo de desistência da nomeação, podendo, nesta hipótese, requerer posicionamento no final da lista de classificação, nos termos previstos no item 3 deste capítulo. 5. O candidato convocado para nomeação deverá apresentar-os. Seguintes documentos para fins de posse. A comprovação dos pré-requisuntos, escolaridade constantes do capítulo 2º deste edital. B. Comprovação dos requisitos enumerados no item 1 do capítulo 3º. C. Comprovante de ter exercido efetivamente a função de jurado, conforme itens 3.i. 4.f. do capítulo 11, quando for o caso, d. Carteira de identidade, e certificado de reservista, ou certificado de dispensa de incorporação. F. Título de eleitor, acompanhado do comprovante D. Votação ou de justificação, conforme o caso G.C.P.F. H. Certidão de nascimento ou de casamento, com as respectivas aderbações, se for o caso. I. Declaração quanto à ocupação ou não de outro cargo, emprego ou função pública. J. Certidão negativa de antecedentes criminais relativa aos últimos 5 anos. K. Declaração de bens atualizada. L. Número do PIS ou PASEP. M. Atestado de aptidão física e mental fornecido pelo órgão. M. Três fotos 3x4 recentes. O comprovante de titularidade de conta bancária. 5.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou cópias não autenticadas. 6. Além da apresentação dos documentos relacionados no item 5 deste capítulo, a posse do candidato ficará condicionada à realização de inspeção médica, mediante a apresentação do laudo médico de sanidade física e mental expedido pela equipe de saúde da Assembleia Legislativa, ou por eles credenciadas. 6.1 Os candidatos habilitados para vagas reservadas às pessoas com deficiência também deverão cumprir o disposto no item 6, sem prejuízo das exigências estabelecidas no capítulo 5 deste edital. 6.2 Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento à inspeção médica na data e horário agendados pela administração implicará a sua eliminação do concurso. 6.3 A administração convocará os candidatos para a inspeção médica constante do item 6 e os informará dos exames laboratoriais e complementares a serem por ele, os apresentados naquela ocasião. 6.3.1 Os exames laboratoriais e complementares serão realizados às expensas dos candidatos e servirão como elementos subsidiários à inspeção médica constante do item 6 deste capítulo. 7. A Assembleia Legislativa, no momento do recebimento dos documentos para a posse, afixará 1, 1, foto 3x4 do candidato no cartão de autenticação digital, CAD e, na sequência, coletará a assinatura do candidato e procederá à autenticação digital no cartão. 8. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo concurso público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Assembleia Legislativa, ainda que já tenha sido publicado o edital de homologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 15. Das disposições finais 1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 2. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do concurso. 3. Todos os cálculos descritos neste edital relativos aos resultados das provas serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 5. 4. O concurso público terá validade de 2-2 anos a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Assembleia. Legislativa 4. Uma Assembleia Legislativa poderá homologar por atos diferentes em épocas distintas o resultado final dos diversos cargos deste concurso. 5. A Assembleia Legislativa reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes. 6. Os atos relativos ao presente concurso, editais, convocações, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial do Estado e ficarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosk.com.br, fecha parênteses. 7. Será disponibilizado o boletim de desempenho nas provas para consulta por meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico www.concursosk.com.br em data a ser determinada no edital de resultado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado. 8. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao concurso público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone e informações relativas ao resultado do concurso público. 9. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim. O e-mail citado no capítulo 14, o boletim de desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, bem como publicação do resultado no Diário Oficial do Estado. 10. Em caso de alteração dos dados pessoais nome, endereço, telefone para contato, sexo etc., constantes no formulário de inscrição, o candidato deverá 10.1 efetuar a atualização dos dados pessoais até o terceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no item 5 do capítulo 7º deste edital, por meio do site www.concursosk.com.br. 10.2 dados referentes aos critérios de desempate, data de nascimento, condição de jurado etc., somente poderão ser corrigidos até o terceiro dia útil, após aplicação da prova objetiva, redação. 10.3 após o prazo estabelecido no item 10.1 até a homologação dos R. A Fundação Carlos Chagas, Serviço de Atendimento ao Candidato, SAC, REF, Atualização de Dados Cadastrais, Assembleia Legislativa, Paraíba, Avenida Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala, São Paulo, SP, CEP 05513, 900. 10.4 após a homologação do resultado final do concurso, 10.4.1 encaminhar requerimento via Sedex ou aviso de recebimento, R. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Secretaria de Junta de Pessoal, Praça João Pessoa, sem número João Pessoa, PB, 11. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 11.1 o candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado até que se expire o prazo de validade do concurso. 12. A Assembleia Legislativa e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de A. Endereço eletrônico errado ou não atualizado. B. Endereço não atualizado. C. Endereço de difícil acesso. D. Correspondência devolvida pela ST por razões diversas de fornecimento e ou endereço errado do candidato, e correspondência recebida por terceiros. 13. A qualquer tempo poder-se anular a inscrição, prova e ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao concurso, quando constatada a omissão. 10. Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação. 13.1 comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 13 deste capítulo. O candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal. 14. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada providência ou evento que lhes disser respeito. Circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado. 15. As despesas relativas à participação do candidato no concurso e à apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 16. Prescreverá em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a este concurso público. 17. A Assembleia Legislativa e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras. Publicações referentes a este concurso. 18. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste edital, a qualquer tempo, implicará sua eliminação do concurso público. 19. As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e pela Fundação Carlos Chagas, no que a cada um couber. Anexo I. Atribuições básicas dos cargos Consultor Legislativo. Prestar consultoria técnica à mesa diretora, às comissões técnicas e aos deputados, no âmbito da Assembleia Legislativa, nas suas funções legislativa parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração de estudos técnicos opinativos sobre matérias de interesse institucional da Casa, na preparação por solicitação, de minutas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios e na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes às funções constitucionais. Elaborar programas que auxiliem os órgãos de administração da Casa. Prestar assessoramento e acompanhamento de projetos junto à administração geral da Assembleia Legislativa. Emitir relatórios e auxiliar as atividades atinentes ao poder legislativo, além de outras atribuições quando designado pela mesa diretora ou pelo presidente da Assembleia. Analista Legislativo. Prestar assessoramento técnico à mesa diretora, às comissões técnicas e aos deputados, no âmbito da Assembleia Legislativa, nas suas funções legislativa parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração de estudos técnicos opinativos sobre matérias de interesse institucional da Casa, na preparação por solicitação, de minutas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios e na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes às funções constitucionais. Elaborar programas que auxiliem os órgãos de administração da Casa. Prestar assessoramento e acompanhamento de projetos junto à administração geral da Assembleia Legislativa. Emitir relatórios e auxiliar as atividades atinentes ao poder legislativo, além de outras atribuições quando designado pela mesa diretora ou pelo presidente da Assembleia. Prestar atendimento e procedimentos clínicos de interesse da Assembleia Legislativa. Elaborar laudos perícias. Atestados e relatórios afetos à sua área. Orientar, coordenar e executar atividades na área de saúde. Identificar e tratar problemas psíquicos e outros dentro de sua especialidade. Assessor técnico legislativo. Assessorar, supervisionar e realizar inventários de cunho legislativo. Proceder à execução e controle de atividades de serviços de diagramação, impressão e de informática. Orientar atividades em geral, dentro de sua especialidade. Acompanhar a tramitação de processos legislativos. Executar atividades e tarefas diversas atinentes à administração da Casa. Executar trabalhos administrativos rotineiros, escrituras, fichas, redação de informações sumárias. E correspondências, bem como quaisquer outros trabalhos relacionados com a Assembleia, seja em auxílio aos deputados, seja por determinação do presidente. Assistente legislativo. Auxiliar os diversos setores da Casa em atividades de apoio, administrativas e complementares. Colaborando com todos os órgãos da Assembleia Legislativa, onde couber sua especialidade de conhecimento e capacidade. Desenvolver ações e cumprir determinações emanadas da Administração Superior. Anexo 2. Conteúdo programático. Observação. Considerar-se a legislação vigente até a data da publicação do edital de abertura de inscrições. Para os cargos, consultor legislativo e analista legislativo. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes, emprego, colocação e formas de tratamento. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Sintaxe da oração e do período. Redação. Compreensão e interpretação de textos. Raciocínio lógico. Números inteiros e racionais. Operações. Adição. Subtração. Multiplicação. Divisão. Potenciação. Expressões numéricas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Relação entre grandezas. Tabelas, gráficos e fórmulas. Razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem e problemas. Juros simples e compostos. Equações do primeiro e do segundo grau. Sistemas de equações. Noções de probabilidade e estatística. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que há. Partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. História da Paraíba 1. Antecedentes da conquista da Paraíba. 2. A conquista e a fundação da Paraíba. 3. Primeiros capitães mores. 4. As ordens religiosas da capitania da Paraíba e seus mosteiros. 5. A população indígena. 6. Invasão holandesa. 7. Conquista do interior da Paraíba. 8. Análise política, econômica e social da Paraíba nos séculos 17 ao 20. 9. Revoluções que a Paraíba participou. Conhecimentos específicos. Direito civil, lei, vigência, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação da lei, lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas, das pessoas naturais, personalidade e capacidade, direitos de personalidade, das pessoas jurídicas, do domicílio, fatos e atos jurídicos, forma e prova dos atos jurídicos, nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos, atos jurídicos ilícitos, abuso de direito, prescrição e decadência. Direito processual civil, jurisdição e ação, conceito, natureza e características, condições da ação, partes e procuradores, capacidade processual e postulatória, deveres e substituição das partes e procuradores, lides consórcio e assistência, intervenção de terceiros, oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo, ministério público, competência, em razão do valor e da matéria, competência funcional e territorial, modificações de competência e declaração de incompetência, juiz, atos processuais, forma dos atos, prazos, comunicação dos atos, nulidades, formação, suspensão e extinção do processo, processo e procedimento, procedimentos ordinário e sumário, procedimento ordinário, petição inicial, requisitos, pedido e indeferimento, resposta do réu, contestação, exceções e reconvenção, revelia, julgamento conforme o estado do processo, provas, ônus da prova, depoimento pessoal, confissão, provas documental e testemunhal, audiência de conciliação e de instrução e julgamento, sentença e coisa julgada, liquidação e cumprimento da sentença, ação civil pública, ação excesória, recursos, disposições gerais, apelação, agravo, embargos de declaração e recurso extraordinário, processo de execução, execução em geral, espécie de execução, execução para entrega de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer, embargos do devedor, execução por quantia certa contra devedor solvente, remissão, suspensão e extinção do processo de execução, processo cautelar, medidas cautelares, disposições gerais. 11. Procedimentos cautelares específicos, arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição e produção antecipada de provas, procedimentos especiais, ação de consignação e pagamento, embargos de terceiro, da empenhorabilidade do bem de família, lei nº 8,009,1990, informatização do processo judicial, lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Direito administrativo, poderes administrativos, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso do poder, serviços públicos, conceito e princípios, delegação, concessão, permissão e autorização, ato administrativo, conceito, requisitos e atributos, anulação, revogação e convalidação, descricionariedade e vinculação, organização administrativa, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios públicos, lei nº 11.107.2005, órgãos públicos, conceito, natureza e classificação, servidores públicos, cargo, emprego e função públicos, lei nº 8.1.2,1990 e alterações, regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das substituição, direitos e vantagens, vencimento e remuneração, vantagens, férias, licenças, afastamentos, direito de petição, regime disciplinar, deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades, processo administrativo, lei nº 9.784,1999 e alterações, disposições gerais, direitos e deveres dos administrados, controle e responsabilização da administração, controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado, lei nº 8.429,1992 e alterações, disposições gerais, atos de improbidade administrativa. Direito constitucional, constituição, conceito, objeto e classificações, supremacia da constituição, aplicabilidade das normas constitucionais, interpretação das normas constitucionais, vigência e eficácia das normas constitucionais, princípios fundamentais, ações constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção, controle de constitucionalidade, sistemas difuso e concentrado, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e argüição de descumprimento de preceito fundamental, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, organização político-administrativa, competências da União, Estados e Municípios, organização dos poderes, poder executivo, atribuições e responsabilidades do Presidente da República, poder legislativo, processo legislativo, fiscalização contábil, financeira e orçamentária, poder judiciário, disposições gerais, supremo. Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, funções essenciais à justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Públicas. Legislação Institucional, Regimento Interno disponível em www.o.pd.gov.br. Constituição do Estado da Paraíba, disponível em www.o.pd.gov.br. Para o cargo, assessor técnico legislativo. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes, emprego, colocação e formas de tratamento. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Sintaxe da oração e do período. Redação. Compreensão e interpretação de textos. Raciocínio lógico números inteiros e racionais. Operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais, problemas. Relação entre grandezas, tabelas, gráficos e fórmulas. Razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples. E composta porcentagem e problemas. Juros simples e compostos. Equações do primeiro e do segundo grau. Sistemas de equações. Noções de probabilidade e estatística. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. História da Paraíba 1. Antecedentes da conquista da Paraíba. 2. A conquista e a fundação da Paraíba. 3. Primeiros capitães mores. 4. As ordens religiosas da capitania da Paraíba e seus mosteiros. 5. A população indígena. 6. Invasão holandesa. 7. Conquista do interior da Paraíba. 8. Análise política, econômica e social da Paraíba no século XVII ao XX. 9. Revoluções que a Paraíba participou. Conhecimentos específicos. Noções de direito civil, lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas naturais, da personalidade e da capacidade, dos direitos da personalidade, das pessoas jurídicas, disposições gerais, do domicílio, das diferentes classes de bens, dos bens considerados em si mesmos, dos bens imóveis, dos bens móveis, dos bens públicos, dos contratos em geral, das várias espécies de contrato, da compra e venda, da locação de coisas, da prestação de serviço, da responsabilidade civil. Noções de direito constitucional, princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos, da administração pública, disposições gerais, dos servidores públicos, da organização dos poderes, do poder judiciário, funções essenciais à justiça. Noções de direito administrativo, princípios básicos da administração pública, administração direta e indireta, órgãos públicos, agentes públicos, ato administrativo, requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo, poderes e deveres dos administradores públicos, uso e abuso do poder, poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos administradores públicos, lei nº 8, 1, 2, 19, 90 e alterações, regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, provimento, vacância, direitos e vantagens, dos deveres, das proibições, da acumulação, das responsabilidades, das penalidades, do processo administrativo disciplinar e sua revisão, licitação e contratos administrativos, lei nº 8, 6, 6, 6, 19, 93 e alterações, dos princípios, das modalidades, limites e dispensa, dos contratos, das sanções administrativas e da tutela judicial. Lei nº 10, 520, 20, 02, do pregão, do processo administrativo, lei nº 9, 7, 8, 4, 19, 99 e alterações, legislação institucional, regimento interno, disponível em www.o.pd.gov.br Constituição do Estado da Paraíba, disponível em www.o.pd.gov.br Para o cargo, assistente legislativo, conhecimentos gerais, língua portuguesa, ortografia oficial, acentuação gráfica, flexão nominal e verbal, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, pronomes, emprego, colocação e formas de tratamento, emprego de tempos e modos verbais, vozes do verbo, emprego do sinal indicativo de crase, pontuação, sintaxe da oração e do período, redação, compreensão e interpretação de textos, matemática, números inteiros e racionais, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais, problemas, relação entre grandezas, tabelas, gráficos e fórmulas, razões e proporções, divisão em partes proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e problemas, juros simples e compostos, equações do primeiro e do segundo grau, sistemas de equações, noções de probabilidade e estatística. Doze História da Paraíba 1, antecedentes da conquista da Paraíba. Dois A conquista e a fundação da Paraíba. Três Primeiros capitães mores. Quatro As ordens religiosas da capitania da Paraíba e seus mosteiros. Cinco A população indígena. Seis Invasão holandesa. Sete Conquista do interior da Paraíba. Oito Análise política, econômica e social da Paraíba nos séculos 17 ao 20. Nove Revoluções que a Paraíba participou. Legislação institucional Regimento interno disponível em www.al.pd.gov.br Constituição do Estado da Paraíba, disponível em www.al.pd.gov.br